Não! Gente, eu tô gostei porque tipo assim né, a Melissa conheceu um povo muito doido, que é esse povo da Escócia. E eu não sei se eu fico com dó dos roxos ou o que né, mas tudo bem. O vídeo de hoje tá super engraçado porque ela fez duas artes com essa galera da Escócia né? Ai 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 meu coraçãozinho! Se você quer ver esse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho, comenta que você tá lendo, se inscreve no canal que essa vai ser a parte 2 do vídeo que vocês já viram antes. Bora comigo! Gente, achei meus amigos depois de visitar 3 favelas diferentes pra dar continuidade naquela operação. Eles ainda não fizeram aquilo, então eu acho que vai dar tempo. O Poltulga já tá vindo aqui encontrar a gente pra gente explodir todos os roxos. Principalmente porque eles acabaram de me saltar! Eles acabaram de me saltar mano, tá sacanagem. Agora eu quero invadir mesmo lá, explodir tudo mesmo. Tiraram tudo que tinha no meu carro, no meu carro rosa do mundo. Bora pegar eles. Ah, eu posso ir lá no caminhão? Deixa eu ver se tem caminhão. Eu vou caçar aqueles moleque. Você me deu azar viu filho? Não, não fui eu não! E se eu te contar que eu entrei em 3 favelas pra te encontrar. Você é moscou, ela tem uma tira tua hein? Não, não! E daí eu fui lá na favela dos roxos, o cachorro me pegou, fiquei sem carro, voltei e tava lá. É, pois é, foi ele mesmo. Daí o cachorro me pegou e eu dei a sorte que não tinha nenhum deles, senão eu tava morto assim. Aí eu dei um carro mecânico pro mecânico ir me pegar e paguei 30 mil por mecânico. Você tá aonde vindo? O hospital que morreu? Nada de lugar nenhum. Você falou que te morreu no hospital? Você falou que te morreu no lugar assim? Você falou que te morreu no lugar assim? Ó, vou parar lá. Mas você perdeu a arma, né? Perdi né? Mas me fala aí teu pix, deixa eu ver quanto que é aquela arma lá. Não, se perder você tá sem arma nenhuma agora, não é? Não, eu tô sem arma nenhuma. Então, você vai ter que mostrar o dedo então. Tá, mas fala aí teu pix pra eu te pagar aquela arma. Você não. Vem se ir embora. Vem se ir embora. Pessoal, ação rápida lá, hein? Ação rápida. Embarcar, quem tá no caminhão, CR, eu, Robinho e a Melissa vamos embarcar no helicóptero e ir embora, hein? Beleza. Ai galera, a gente tá indo estourar tudo. Só que tá de noite, né? Foi exatamente aqui mesmo que eu vi. Eu acabei de estar aqui, então eu sei que tem gente deles aqui. Sim, eu não ia ver o que aconteceu. Cara, é maluco o carro aqui. Não, não. Não é possível. Vamos deixar aqui? Ai. Não, eu tô presa. Ah! Foi. Tá tirando a bala, tá tirando a bala. Olha essa porra toda então. Foi. Agora vai ficar três horas, não vai mexer não. Eu não acredito, eles não vão conseguir sair daí. Ah, não sei que eles param. A gente tem um assa-porte. Ai, deixa o favor, tira esse caminhãozinho da minha porta. Fala aí, ó. Que chato. Entendi. Esse caminhãozinho está atrapalhando minhas saídas da empresa, vai. Minha venda de energia. Entendi. Tô louco, agora entendi. E aqueles cara, aqueles China lá, qual que é a treta que tem? Ah. É? Eles não cruzam? Eles pedem like. Eles pedem like da foto. Esse dia a gente parou no pier. A gente parou no pier. Aí ele chegou e... Mas sabe o que você falou pra nós? Ah. Ele falou assim... Pô, curte minha foto do Instagram lá. Eu falei... Tá com déficit, mano? Me chamou de mau bolo. Sacanagem. Meu Deus. Você vai morrer. Meu Deus. Começou, não para, mas não. Sério? Isso? Aham. Mas e agora? Até cair. Não acredito. Não, até um deles começa a sangrar muito alto e os dois juntos vai apagar a peça. Ai, ai, ai. Entendi. Vou te explicar quem são esses daqui. O de preto ali. É o vulgo JP. Tá, tá bom. Meu pai do Lucas e do Brian. Ah, ele é teu pai? Esse de... É. Esse de amarelo aqui, ó. É o tio Queixada. Ele vai morrer. Não, não, não. Vai, vai morrer. Esse de amarelo aqui é o tio Queixada. Meu Deus. Eu tio de todo mundo. Eu tio de todo mundo. Eu tô vendo. Ele é bem tiozão mesmo. Vamos ver quem vai ganhar. Calma cá. Quero ver quem vai ganhar. Vem, vem. Quem que vai ganhar? Quem que vai morrer? Os dois. Ai, mano. Amanhã você vai ver vocês, então. O que eu tô falando, cara? Você não vai aguentar. Não sei dar espaço. Amanhã eu vou ver você, você. Pode deixar. Ai. Ai, ai. Eu lasquei. Pronto. Eu nasci do caminhão. Qual é o teu vulgo? Ah, não tenho vulgo. Mas muita gente me chama de mel. Mel. O teu vulgo é mel. É, teu teu vulgo é mel, pô. Muita gente me chama de mel. Não, chega pra nós aí, mano. De morrer, mano. Porque teu vulgo é o que o pessoal mais te chama, tá ligado? Chegou no hospital. Chegou. 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 Nossa, que moto legal. Gente, que moto linda. Olha isso aqui. Que maneira. Gostei. Vocês já viram uma moto assim? Eu nunca tinha visto. Desculpa se eu estiver falando abóbora aqui, gente. Mas é que eu realmente nunca tinha visto uma moto assim. Da hora. De quem é aquela moto de caveira? É do mande azul. É dele? É. Oi, Vivaldo. É tua aquela moto lá? É minha. Pode subir lá. Como é que você fez? Poxa, na concessionária tem dela. Tem dela na concessionária? Tem, aham. Parece que é perto de 100 mil. Não sei quanto que era, mas é 890 por lá. Tô louco. Eu vou lá ver, cara. Nossa, maneiro demais. Pega o seu carro, velho, pra essa menina vir aqui. Pra você vir. O carro cabelo 6. O carro cabelo 6? Olha que bonitinho. Ai, que fofo. Cara, que fofo. O que vocês vão fazer? Olha isso. Olha isso. Olha aqui. A filha tá fora. Maneiro. A gente vai fora. Pega o seu carro. Tá na minha casa. Tira de graça. Isso. É que não. Sai fora. Parou. Parou. Ai, gente. Olha o tiro de graça, quer ver? Aham. Olha lá. Ah, estáu que ganhou. Vixe. Os cara... Eu não acredito, mano. Vai embora. Vai embora. É, é, é. Vai embora. Assalto, assalto. É. De novo, cara. Vai embora. De novo, cara. Ah cara, não é possível, mano. De novo, cara. Esse cara tá passando fome, nem arrumando porra, tá? É verdade. O que a gente vai comprar aqui? Ah, tá, 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 tá. Comprei já. Ah, meu Deus, não acredito. Obrigada. Ó, tem que equipar ele. Tá bom, vai já. Não sei o que vai acontecer, gente. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu sei que a gente vai... Opa! Aê, 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 aê. Tá, mas o que a gente vai fazer? A gente vai soltar o helicóptero em cima da favela dele e vai passar o dedo dele. Tá zoando, né? Não, aí você pula sem tirar da faca aqui. Ataque número 2. Isso que é vingança, gente. Isso que é vingança. Que coisa feia, vingança. Aí só eu me atacar? Você vai mentalizar F. Tá. Já automáticamente eu vou mentalizar o tiro, sabe? Aham, aham, pode deixar. Que feio. Se eu não morrer, né, mano? Será que ele vai cair certinho, cara? E se o vento levar... O botão do paraquedas tem o S. Quanto mais você mentalizar S... S ou 5, que já... O S, quanto mais você mentalizar, mais você faz o voo longo, sabe? Que assunto. Mas na hora que desliga, ele demora pra desligar. Então ele vai ficar voando mais um pouco. Não, nem desliga lá. A gente vai pular direto, porque tá ligado. Daí a gente vai atirar pra ele cair? Não. Vai só pular... A gente não vai dar boa, gente. Vai sentir do faca. Vai sentir da hora é 5. Só isso. Eu acho que vai dar ruim isso, cara. Vamos no 3? Não, calma, calma. Calma. Deixa eu tirar o cinto antes. Tira o cinto. Então você vai fazer o seguinte. Mentalizar F. Mentalizar T. Pronto. Aqui ele não vai cair certo, tá ligado? Eu acho que ele vai cair na montanha. Mas tem que ser rápido, tá? Tem que ser tipo 3, já pular e já abrir o barquete. Tá bom. A gente não vai chegar, a gente não vai aterrissar na faca, né? Chega. Se você mentalizar o S, ele fica subindo. Mas a gente não arrede o plano, não. Tá. Vai daqui? Filha, entra na rádio aí. Coloca assim, rádio. Tá. Tô escutando. Já saiu da faca dele, hein? Tô escutando. Será que... Não, não foi, não. Vambora, bora. Eu não consegui entrar na rádio, não. Ah, foi. Agora foi. Tirei o cinto. No 3, exato. Tá bom. Um, dois, três. Sai de baixo! Ai! Quase... Ah, ele foi do de lado. Deixa eu ver aqui perto. Ô, filha. Você... Entrei da S. Tá bom. Vai cair. Não, vai cair, vai cair, vai cair. Caiu... Caiu dentro! Caiu dentro! Caiu dentro! Caiu dentro! Ele saiu. Ele saiu. Ah, não. Saiu bem na hora. Mas foi bem pertinho. E vocês estão onde? Onde tá o... Tô atrás de você, praticamente. Ah, tá. Sai de baixo! Aterrissagem... Com emoção, né? Sempre. Onde você tá aqui? Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Tá piscando. Ele tá piscando. Meu Deus! Que que tá acontecendo com isso? Ele tá apladando. Você é muito feliz. Eu. Você é nova na cidade ou é? Meu passaporte é 44 e 147. Sou nova. Ah, mas você já teve... Já teve todas as vidas? Já teve todas as vidas aqui? Ah, não, não, não. Tive não. Ó, então. Eu já trabalhei como... Deixa eu ver. Oxe. Não, não. Não, pra nenhuma faca. Eu não entrei numa faca. Mas já trabalhei de médico, de mecânico. Já fiz espionagem lá no Banco Central, numa ação. Já fiz uma ação contra os losetas. Já... Ah, eu já tive... Os losetas já me ajudaram uma vez. Até me chamaram pra entrar, mas nunca entrei. Ah, eu já casei também. Casei em 24 horas. Na cidade. Entendeu? Não, foi aqui. Total. Aí eu saí, entendeu? Trabalhando de flanelinha, bonitinho, boiobã. E daí eu tava... Daí apareceu um cara. Daí ele me pedindo amor. Daí eu falei assim, só se você casar comigo. Daí ele aceitou. Aí eu nunca mais vi ele. Agora sim, galera. Agora esse foi o vídeo de hoje. O próximo vídeo vai ser a gente espionando a Croácia e os roxos pra ver quem que vai ganhar. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.